Música Como cura pra você Vejo nascer Pai Eu não faço questão de ser adulto Só não quero e não vou ficar Música Falar de amor Pra você Pai Senta aqui em jantar Fala pra mesa Fala um pouco Tua voz Tá tão bem Pus esse Esse jogo Onde a vida só paga pra ver Onde a vida só paga pra ver A vida só paga pra ver A vida só paga pra ver Fala pra você Nos teus braços você fez Nos teus braços você foi Pai E cresci como o teu desejo Quero só encostar o teu peito A pedir pra você vai lá Obrigado, meu filho Que o meu peito vai lá O meu peito vai lá O meu peito vai lá Ai O meu peito vai lá Você faz muito mais do que uma vez O desejo é só a mim Você faz parte desse caminho Que hoje eu não sei Paz Paz